Vamos do Teologizando, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Se inscreve no canal, deixa o joinha, este é o novo canal Teologizando hoje com o review tão esperado e pedido da Bíblia de Estudo Anotada e Expandida ela era antes conhecida como Bíblia de Estudo Anotada agora foi acrescentado e expandido em seu título porque ela é uma ampliação da primeira versão, da primeira edição portanto essa é a nova edição da Bíblia Expandida Editora Mundo Cristão lançou esta Bíblia com a tradução ao meio da revista e atualizada e eu considero em minha humilde opinião uma das melhores Bíblias de Estudo já lançadas aqui no nosso querido Brasil esta Bíblia de Estudo fornece muitos recursos para o estudo bíblico que eu vou passar a te mostrar a partir de agora e você que não é inscrito, de novo digo se inscreva ative o sininho aí ajuda a gente a manter o canal quando você está nos compartilhando se inscrevendo, ativando o sininho e principalmente dando like você nos ajuda a continuar porque você gera views no canal vamos ver aqui esta é um papel cartolina no início né da Bíblia de Estudo a capa ela é de um couro costurado um excelente material como você está vendo ela tem um acabamento excepcional realmente ficou uma Bíblia muito boa top mesmo Bíblia de Estudo Bíblia de Estudo anotada, expandida o autor desta Bíblia o Charles C. Ruiz esta Bíblia de Estudo ela tem uma teologia bastante interessante apesar de ser cessacionista dos dons o que é uma grande desvantagem porque nega uma doutrina existente em troca de um conceito teológico né nega o que a Bíblia fala sobre os dons em troca de um conceito do que os teólogos desenvolvem a respeito do tema mas é aquela história né nem tudo é perfeito e nem tudo que é perfeito também é inútil então é uma Bíblia que eu considero como disse no início uma das melhores porque ela tem muitos outros recursos que são maravilhosos aqui nós temos a ficha catalográfica gostei das cores que foram colocadas o índice geral está aqui índice de quadros e mapas ela tem bastante abreviaturas indicadores especiais há uma nota ao leitor do autor Charles Ruiz créditos de mapas e quadros prefácio a edição em português prefácio ao texto bíblico como usar esta Bíblia de estudo toda Bíblia de estudo tem um manual e quem compra a Bíblia e não lê o manual é um cabeção não aprende usar direito e fica dizendo que a Bíblia é ruim ordem cronológica dos livros classificação dos livros do Antigo Testamento e Antigo Testamento tipo de página é o papel a folha papel bíblia muito comum introdução Antigo Testamento Gênesis como disse eu gostei da cor desses destaques de títulos e letras o livro da o livro de os livros da Bíblia como sempre nas bíblias de estudo possui a introdução uma grande introdução por sinal uma das que tem introdução assim naquele estilo resumido porém é com muita qualidade no tema né direto ao assunto o Gênesis aqui você tem o livro de Gênesis autor Moisés data título autoria conteúdo esboço de Gênesis está aqui grande esboço aí realmente é boa essa bíblia eu gosto muito dessa bíblia cronologia do Gênesis algo que ela tem que é peculiar dela que é a cada livro ter na introdução a cronologia especificamente do livro poucas bíblias de estudo faz isto nome do livro aqui facilitando a procura né na hora de ser ágil o texto bíblico como disse ao meio da revista atualizada aqui nós temos o texto bíblico título texto bíblico nós temos as referências cruzadas ao meio o texto bíblico do outro lado nós temos essa linha divisória o subtítulo sempre com esta cor né pelo menos nessa edição nova e aqui embaixo nós temos muitas notas de estudo são milhares de notas de estudo que vem proporcionando conhecimento e agregando valores espirituais nomes de Deus aqui você tem muitos quadros doutrinários como é esse de teontologia trazendo temas importantes temas interessantes no estudo sagrado é uma ferramenta assim quando bíblia tem esses quadros ela se torna uma ferramenta muito importante porque os quadros tipo esse aqui traz algo a mais é um conhecimento adicional ao estudo do comentário lembrando a vocês que bíblia de estudo é comentário bíblico também qual é o objetivo da bíblia de estudo ser comentário bíblico estudo de bíblia de rodapé de nota de rodapé é comentário bíblico só que ele é um comentário bíblico menor mas resumido por questão do espaço e etc então a bíblia de estudo ela é um comentário bíblico prático a era dos patriarcas se você quer um comentário mais evoluído você utiliza um comentário bíblico a parte e aqui no canal temos vários já apresentados aqui a vocês mapas existem em toda a bíblia de estudo muitos mapas como você pode perceber ela tem muita nota de estudo não passa páginas sem notas aqui nós temos um quadro sobre um estudo de genealogias lembrando que as genealogias bíblicas vai de Adão a Cristo pois a bíblia é cristocêntrica de Gênesis a Apocalipse uma coisa que o pessoal critica muito nas traduções ao meio da revista atualizada da SBB que agora foi atualizada de novo para a NAA que aqui no caso eu tenho a versão de estudo que já tem um vídeo aqui no canal é o que acontece essas bíblias de estudo hoje as bíblias NAA elas possuem essa questão de ter os versículos no meio os versículos no meio do texto você vê aqui os versículos o versículo 10 11 e isso aqui 12 13 como está tudo embaralhado algumas pessoas tem dificuldade com essa com essa situação como você vê aí no caso não de ler em si mas de procurar o texto na hora que você está estudando procurar uma referência no texto porém é uma característica que não desabona a bíblia de estudo ela é mais voltada para o estudo ao meio da revista atualizada com a versão NAA ficou show eu indico muito para vocês melhor que NBT melhor que muitas outras aí aqui temos um quadro um pequeno quadro de uma pequena figura sobre o tabernáculo você pode pausar o vídeo e ler um pouco das notas para que você tenha noção de que linha teológica ou da maneira como é explanado o tema nesta preciosidade que a bíblia de estudo anotada mas na atualização também expandida aqui estão os livros da bíblia sempre com introdução cronologia muitas notas quadros ali tem um quadro sobre os tipos de ofertas que eram apresentadas no sacrifício legítico mapas o tempo inteiro aqui o mapa por onde foram os doze espias enviados por Moisés aqui está Deuteronômio então é uma bíblia de estudo com bastante recurso que agrega bastante conhecimento para ser sincero me admira muito ela não ser uma bíblia muito reconhecida no mercado porque ela realmente tem muito a oferecer mas ela não é muito conhecida quanto deveria ou a editora gostaria é claro que ela possui marcador um só mas tem um marcador você percebeu ela não é uma bíblia cheia de oba-oba uma bíblia cheia de figuras e um monte de coisas ela não tem muitos enfeites ela é bem prática isso não quer dizer que ela seja simples ela é prática o negócio dela é acesso rápido direto ao foco direto ao assunto ela não tem rodeios ela é uma bíblia de estudo no modo assim digamos mais convencional ela não possui tanta característica mas possui muitos estudos de notas quadros mapas notas de rodapé entre tantas outras questões destacando posições importantes também doutrinárias muito interessante a gente sempre costuma aí no final mostrar se tem o período intestamentário porque nem toda bíblia tem e essa página em branca após malaquias não tem nada a ver com o período intestamentário só questão de editoração período intestamentário trazendo alguns temas bem interessantes como a supremacia persa alexandre o grande a judéia sob o governo dos ptolomeus a judéia sob o governo de silencidas os macabeus roma fariseus saduceus os essênios escribas herodianos e aqui temos uma cronologia de malaquias a mateus todos os livros tem introdução e cronologia no período intestamentário não seria diferente os apócrifos há uma nota gigantesca sobre os apócrifos os que são conhecidos né bel e o dragão a história de susana e daniel de susana a oração de azarias e o cântico dos reis jovens dos três jovens acréscimos a ester judite tobias macabeus primeiro e segundo esdras sabedoria de salomão eclesiástico não confunda com eclesiastes baroque a oração de manassés esdras são apócrifos livros não canônicos não sagrados e cuja importância apenas consulta novo testamento o ministério de jesus nós temos aqui uma cronologia do ministério de jesus um esboço aliás do ministério de jesus com muito 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 recurso como local que aconteceu por exemplo a ressurreição de lázaro momento do ministério colocando em ordem cronológica a questão do ministério de jesus de forma aproximada mar mediterrâneo aqui tem um mapa em preto e branco aí de novo outro mapa introdução ao novo testamento veja que ainda não chegamos a mateus introdução aos evangelhos e finalmente mateus com a introdução do livro e seu esboço gigantesco e a cronologia de mateus cronologia da vida de cristo aqui também bem interessante os aspectos dessa bíblia não traz as palavras de jesus em vermelho mas no novo testamento é possível encontrar mais notas ainda do que no antigo testamento ela possui também algumas figuras em alguns casos como tabernáculo tem o salomão e aqui nós temos a sinagoga uma uma representação de uma sinagoga como era feito isso aqui é bem interessante que faz entender muito sobre a questão das sinagogas dos costumes farisaicos e judaicos da época de jesus lembrando que jesus quando jesus frequentavam sinagogas os apóstolos pelo menos no início dos seus ministérios então traz bastante elucidação no tema essas figuras assim tudo importante para o estudo da bíblia bastante importante muitos estudos muita nota como você vê os julgamentos de jesus muito interessante livro de atos dos apóstolos algumas vidas de estudo tem uma introdução ao período da igreja primitiva aqui não temos nós vamos direto ao ponto do livro de atos realmente sem dúvida alguma eu indico essa bíblia para vocês no final depois do capítulo 22 de apocalipse nós temos auxílios depois da bíblia de estudo olha a quantidade de página para auxílios de estudo que nós temos no final muitas vezes tudo tem isso começando com o tema harmonia dos evangelhos isso é bem interessante eram os gadarenos ou o gadareno eram quantos cegos em Jericó essas questões facilitam muito você compreender e perceber o que quem não conhece a bíblia diz que a bíblia tem contradições um resumo da doutrina bíblica aqui vamos focar em teologia doutrinária ou sistematizando as doutrinas a famosa teologia sistemática a operação do espírito a plenitude do espírito o ministério do espírito a organização dos anjos satanás a origem do homem você tem a personalidade de satanás a designação de satanás ela é uma bíblia de teologia reformada infelizmente de linha calvinista mas desculpa aí pessoal tradicional é porque a gente não defende essa linha às vezes a gente usa expressões assim mas ok a inspiração da bíblia defende a inspiração total da bíblia diferente dos dos fomes gerados liberais teólogos liberais como compreender a bíblia como a bíblia chegou até nós o significado e a bênção da salvação a arqueologia e a bíblia os milagres de Jesus as profecias messiânicas não se escandaliza com a expressão fomes gerados liberais é que se a teologia liberal fosse importante fosse boa ela não seria chamada nem de liberal uma visão geral da história da igreja cultura medieval aqui temos um pouco de história da igreja tabela de pesos moedas e medidas comum nas bíblias da SBB plano de leitura da bíblia índice tópico das escrituras índice tópico das escrituras esse índice traz um sistema de procura bastante interessante não é uma concordância o que ela faz você lembra da bíblia Thompson que nós temos aqui uma live extensa ensinando como usar Thompson procure aí que você vai ver nas nossas playlists aprende a procurar playlists pessoal nos canais não tem como a gente mostrar o link de tudo para vocês aqui nós temos uma listagem por tema por assuntos dos versículos bíblicos como aqui você vê a adoração onde na bíblia tem textos com a palavra a adoração está aqui a lista completa né sendo mostrada na bíblia de estudo é anotada e expandida sobre adoração alegria enjoo e tal e tal e tal né trazendo uma lista gigantesca não são todos os versículos da bíblia em que aparece a palavra mas são a maioria deles olha tem alguns que tem uma lista uma lista muito maior olha só eu gostei disso aqui isso facilita bastante também a procura diferente da concordância que você tem uma frase do texto e vai procurar aqui você tem os versículos já escritos para o improviso por exemplo tem o culto de doutrina facilita muito índice dos assuntos principais das notas aqui está você quer ir nas notas que são milhares de notas você quer ir direto a um assunto na nota de estudo né então você procura aqui vai direto para lá carnalidade cânticos vai direto está em ordem alfabética é a bússola da bíblia de estudo é esse tipo de índice a concordância que já falamos muito concordância aqui concordância muito comum bastante simples não tendo nada diferente nessa concordância uma concordância normal muito publicada pela pela SBB Sociedade Bíblica do Brasil e encontrada em muitas bíblias de estudo várias editoras aqui é uma concordância normal não tem diferenças nesta concordância aqui você tem no final deixa eu avançar aqui que o vídeo já está gigante você tem aqui uma cronologia bíblica nesse caso geral não mais de livros nem da vida de um personagem como foi o caso da vida de Cristo cronologia do novo testamento também e finalmente o fim finalmente o fim né se é o fim então tem que ser finalmente então a folha de proteção o que não tivemos na primeira página lá no início a contra capa ela é fina ela não é muito grossa porque suas letras não são tão grandes mas tem muitos estudos é uma das que mais tem notas de estudo também aqui no Brasil e uma das mais queridinhas aqui do Brasil viu está sendo melhor conhecida ultimamente por causa da internet os canais aqui na internet quase não há vídeos dela aqui no youtube bom gostou do vídeo se inscreve no canal dá o teu joinha até o próximo vídeo são mais de 30 bíblias de estudo e muitos 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 materiais comentários bíblicos dicionários bíblicos enciclopédias e etc assiste aí os próximos vídeos que Deus continue abençoando você consulte também nossa página no facebook no instagram e nosso grupo no whatsapp deixe seu número aí que a gente adiciona também observe em nossos canais vídeos de tira dúvidas e lives que Deus continue abençoando tira dúvidas tira dúvidas tira dúvidas tira dúvidas